Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante, na sequência de leitura e comentários do capítulo 17, que trata da formação dos médiums, do desenvolvimento da mediunidade, esse capítulo no qual Allan Kardec vai nos ensinar como desenvolver, como exercitar, como se tornar um médium de psicografia, um médium escrevente. Nós paramos no item 203, no vídeo anterior, no parágrafo que nos introduz a evocação para que o anjo da guarda, para que os bons espíritos nos assistam nessa prática, nessa sequência, ainda dentro da evocação necessária para o desenvolvimento da psicografia, para o exercício da psicografia, Agora nós vamos ver que Kardec já nos apresenta um desenvolvimento da evocação, já com a possibilidade de nos dirigirmos a um espírito em particular. É o que ele vai dizer quando diz, ainda no item 203, na verdade, a última parte. Quando queira chamar determinados espíritos, é essencial que o médium comece por se dirigir somente aos que eles sabem serem bons e simpáticos, e que podem ter motivo para acudir ao apelo, como parentes ou amigos. Neste caso, a evocação pode ser formulada assim. E aqui ele dá um exemplo também. Como eu comentei no outro vídeo do parágrafo anterior, eu vou comentar agora. Esse exemplo que Allan Kardec dá serve para que nós compreendamos qual a ideia que nós temos que ter ao dirigir uma prece nesse sentido, ao fazer uma evocação nesse sentido. No texto anterior e no vídeo anterior, foi dito que a forma para os espíritos não quer dizer nada. Se entende que a coisa não está nas palavras que são usadas, mas no sentimento que ali é empregado. Então, não é obrigatório você se valer das mesmas palavras como uma fórmula sacramental, como uma fórmula por si só garantidora de resultados. Aqui nós temos um exemplo para nos ajudar na ideia. A maneira como você vai se expressar é a sua maneira. Então, ele vai dizer, em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal espírito se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso, permita que tal espírito se comunique comigo. ou qualquer outra fórmula que corresponda ao mesmo pensamento. Então, o que importa é o pensamento, a maneira de se expressar. Isso daí vai depender de pessoa para pessoa. Não existe algo que seja predeterminado como uma espécie de ritual a ser seguido para obter a evocação, para obter a comunicação. Se trata apenas de uma exemplificação de ideia que aí você vai se expressar da sua maneira. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal sorte que as respostas possam ser dadas por um sim ou por um não. Como, por exemplo, estás aí? Resposta, sim ou não. Queres responder-me? A resposta provável vai ser sim ou não. Podes fazer-me escrever? Etc. Porque essas primeiras perguntas, elas estão sendo utilizadas justamente para o exercício da mediunidade. Mais tarde, essa precaução se torna inútil. No princípio, trata-se de estabelecer assim uma relação. E nós já vimos aqui no texto, na parte anterior, que nós já comentamos em vídeo, que a princípio é necessário para o médium, para o aspirante a médium, estabelecer relações fluídicas com os espíritos que se comunicam por ele. E essas relações não se dão tão imediatamente como qualquer espírito. É necessário que haja aí uma familiaridade. É necessário que essa combinação, ela se realize num dado tempo, durante um certo período. E, claro, isso vai variar de médium para médium, de faculdade para faculdade. Mas essas perguntas iniciais dirigidas ao espírito que se evoca, busca exatamente estabelecer essa relação. Mas isso, claro, é para quando a relação está no início. Uma vez que ela se estabelece, a condição para o espírito se comunicar já está dada pelo exercício e pela experiência. Então, essa precaução se torna inútil. O essencial é que a pergunta não seja fútil, não diga respeito a coisas de interesse particular e, sobretudo, seja a expressão de um sentimento de benevolência e simpatia com o espírito a quem se dirige. Ou seja, para a qual a pergunta é dirigida. Vê-se adiante o capítulo especial sobre as evocações. No vídeo anterior, Allan Kardec já faz referência ao capítulo que trata da identidade dos espíritos e agora ele faz referência ao capítulo das evocações. É claro que, ao estudar o capítulo 17, nós não podemos ler esse capítulo isoladamente. O que estamos fazendo aqui é apenas mostrar como Allan Kardec encara a prática da psicografia e por que ele a incentivava tanto. Logo, o próprio texto faz referência às outras partes do livro dos médiuns que são partes fundamentais para a própria prática da mediunidade. Então, nós já tratamos da identidade dos espíritos, quer dizer, o texto já fez referência à identidade dos espíritos e agora fez referência também às evocações. Aqui ele pincela alguns aspectos, mas não se aprofunda. Existem capítulos específicos para esse aprofundamento. E assim ele vai falar da obsessão e de todos os outros aspectos relativos à mediunidade na prática. Então, no próximo vídeo, nós vamos dar sequência à leitura justamente no item 204 e assim por diante. Beleza? Valeu!